E nesse vídeo o Aurélio Schomer vai falar para a gente qual é a importância e como foram selecionados os Evangelhos que hoje existem na Bíblia em relação aos Evangelhos Apócrifos. Bem, a última contagem de Evangelhos antes de Misséria indica 34 Evangelhos. 34 parece um número grande, mas não é. A maior parte disso, quase todos, são mencionados em fontes antigas, mas não se tem nada deles. Aliás, por falar em citero, a arqueologia só descobriu cópias do Evangelho, não há nada autógrafo do Evangelho, no Novo Testamento não há nenhum texto autógrafo do Novo Testamento. As cópias mais antigas registradas são do século III, ou seja, é muito tempo depois de que foram escritos. Eles foram escritos entre meados do século I e início do século II. Existem oito Evangelhos completos, dos quais quatro são apócrifos. Esses quatro apócrifos foram descartados por uma série de razões, basicamente porque não concordavam com a visão ortodoxa do que foi excluído em Misséria. Tinha essas coisas dos gnósticos, tinha várias heresias, todo tipo de heresia, no começo do cristianismo, no primórdio do cristianismo, mas a partir do final do século II já vai se formando uma ortodoxia que vai se firmar em Misséria, e são escolhidos esses quatro porque esses quatro são coerentes, eles contam a mesma história praticamente. Por falar em Evangelhos, em 1985 foi fundado nos Estados Unidos o Jesus Seminário, uma reunião de acadêmicos para escolher o que Jesus realmente disse ou o que Jesus não teria dito. É um delírio, é ridicularizado por teólogos e filósofos, até por filósofos não cristãos, porque o Jesus Seminário simplesmente escolheu que Jesus teria dito aquilo que o Jesus Seminário pensa. Quer dizer, o Jesus Seminário quer que Jesus tenha pensado isso e não pensado aquilo, a maneira de criar um novo Evangelho. Isso tem muita atenção sempre na imprensa, documentários sobre algo, manuscritos do mar morto, apócrifos e tudo, mas não é um assunto relevante. Na verdade, tudo indica que a narrativa dos Evangelhos Canônicos, dos quatro Evangelhos, que vão se transformar na Vulgata por São Jerônimo no século IV, ela é absolutamente corrente e é a versão correta do que aconteceu. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele nas redes sociais e deixe o seu like.